E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Hoje eu vou mostrar a loja que acabou de atualizar agora às 9 horas da noite Opa, veio a skin nova, a skin da Chapeuzinho Sinistra Tem da 1500 V-Bucks, tem dois estilos, o estilo com capô aqui de lobo e ele sem Achei ela bem legal também E também veio o machado dela aqui, que chama Machado do Mal Vamos ver o barulho dele aqui 800 V-Bucks Essa skin aqui do Delirio, ela voltou, ela veio também agora nesse Halloween aí e voltou também Também tá aqui também a picareta dele, cajado encantado Aqui, essa daqui que eu queria mostrar E essa skin também que eu achei bem da hora, se curta Ela tem dois estilos E esse estilo aqui galera, você pode usar ele no jogo, você pode vir com um estilo E usar o gesto dela pra ela ficar desse jeito durante a partida, beleza? Então é só isso, vem o envelopamento aqui também, que é caçar lobos Vamos passar ele aqui, não é aquelas coisas não, mas tá bom, mas poderia ser 300 V-Bucks né, não é animado Beleza galera? E também tem essa dancinha aqui que eu gosto pra caramba, não sei se você curteu ela aqui Caranguei Vito Galera, se você for comprar alguma coisa de item aqui na loja, vem apanhar o criador, estreme até com a Edspeak Que você ajuda bastante, dá uma força pro canal, beleza? Então, tapa Esqueci de mostrar pra vocês, a banana continua também Essa banana aqui, pelo amor de Deus Coisinha desengonçada Eu não gosto dela, nem desse estilo Eu tenho ela aqui do passo de batalha, eu nem uso, acho ela muito grande E a skin da Gold Tupper saiu, e eu acho que ela não volta mais, hein? Se ela vinha só o ano que vem, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais E um forte abraço pra vocês, e até mais